Bom dia, bom dia. Uma palestra, mais uma palestra reflexiva hoje. Primeiramente me apresentando, eu sou o Jonas, eu faço parte do Matilha Estúdio. Eu sou recentemente promovido a CEO da empresa e acabei também de conseguir a formação de cientista de dados. A Matilha, ela é uma empresa que basicamente se define como uma empresa de full digital. A gente faz todo o serviço desde a etapa de desenho de serviço até após entrega e desenvolvimento. E hoje eu vou falar para vocês sobre um approach filosófico baseado num artigo do Alan Ajax, que é um professor de filosofia lá, uma universidade australiana, Universidade de Canberra. E nada mais é, não vou falar nada além de heurística aqui, né? Que é uma ferramenta que todo mundo aqui utiliza, que designers, programadores, qualquer pessoa na sua vida tem um pouco de heurística na sua vida, né? E a minha definição preferida para heurística é um atalho lógico no nosso cérebro em qualquer tipo de situação. Então, eu vou convidar vocês aqui para uma reflexão. Essa é uma foto que eu tirei ontem, vindo lá de Curitiba. E quem voa de avião, como na foto anterior ali, não constata nenhuma curvatura na Terra. Baseado nessa informação, heuristicamente a gente conclui que a Terra é plana, certo? Então, os atalhos lógicos, eles nem sempre são bons assim. E quais são os problemas, né? O primeiro problema é o famoso viés de confirmação, que é a tendência de aceitarmos uma hipótese sem testar alternativas. Ou seja, a gente vê a foto do avião, conclui que a Terra é plana, só que a gente não vai, a gente não estudou física, a gente não viu as fotos da NASA ainda e também não quer ver. O problema dois é o viés de concluência, que é a tendência de olhar e, principalmente, lembrar muito só das evidências que confirmam as nossas hipóteses. Então, eu sei que existe a foto da NASA lá, mas ela é photoshopada, basicamente. Então, a gente, quem nunca cometeu o erro de ter conclusões e descobrir que essas conclusões são erradas, né? Depois de muito tempo. Então, como é que a gente evita isso, né? Vamos pensar como filósofos. Vamos parar de tomar esses atalhos lógicos, né? Parar de usar tanto a heurística e explorar um pouco mais os problemas, né? Então, vamos lá. Primeira ferramenta que eu vou passar para vocês é questionar a existência das coisas. Então, a gente geralmente tem uma definição finita e a gente pode explorar o problema dizendo que talvez exista mais de uma constatação ou talvez a própria constatação que nós fizemos, ela não exista. Então, vamos usar um exemplo do nosso dia a dia, assim, né? Uma frase que qualquer dono de produto poderia falar. A maioria dos nossos usuários, eles compram a nossa plataforma, são homens na faixa de 25 a 30 anos, né? Então, vamos explorar isso, né? Será que existem mulheres que compram também? Será que existe outra faixa etária, além dos 25 a 30 anos, comprando mais? O conceito aqui de maioria que compra se refere a valor, se refere a volume ou alguma outra coisa? E a gente pode explorar também questionando a não existência, né? Então, qual período que eu estou analisando? Eu estou analisando um período, um produto de 3 anos e eu estou analisando um período de um mês ou eu estou analisando um período de uma semana num produto que acabou de ser lançado, né? Então, às vezes não faz tanto sentido estatisticamente. E de quantos homens na faixa etária de 5 a 30 anos nós estamos falando, né? Então, a gente pode estar falando ali de 8 homens num universo de 10 usuários. Aí não faz muito sentido, né? Então, a nossa constatação estatisticamente nem sempre está certa. Então, ela pode estar errada. Então, questionem isso, questionem a existência. Segunda ferramenta, aplicação do contraste. Então, podemos avaliar as nossas constatações, né? As nossas verdades e criar algumas alternativas. Vamos explorar isso, então. Mulheres abaixo de 25 anos não usam o nosso aplicativo. Outra frase clássica é que um dono de produto pode falar, que o dono de uma empresa pode falar. Será? Contrastando, né? Será que homens abaixo de 25 anos utilizam? E qual é o motivo, né? O porquê ali é muito importante. Mulheres acima de 25 anos utilizam? Por quê? Então, a gente está contrastando o abaixo com o acima. E será que as mulheres abaixo de 25 anos utilizam alguma outra plataforma? Então, a gente está saindo do aplicativo, aplicando em outro contexto. Às vezes, a gente pode descobrir que sim. Elas utilizam outra plataforma e lá a gente consegue analisar o contexto do porquê lá elas utilizam, porquê elas utilizam a plataforma web e não utilizam o aplicativo, por exemplo. Ou a gente pode questionar tudo, a constatação inteira, que é quais outros aplicativos que esse público utiliza. Esse público não está utilizando o nosso aplicativo, então qual outro aplicativo eles utilizam? Então, basicamente, explorar outras constatações e seus motivos. A gente pode também questionar o raciocínio. Então, nós temos sempre uma mania de achar que toda causa tem o efeito que nós esperamos. É o famoso achismo. Como é que questionamos isso? Vamos pegar uma constatação aqui. 70% dos acessos à nossa plataforma são através de dispositivos móveis. Então, a causa e efeito que a gente imagina é que, se a gente lançar um aplicativo, vamos aumentar as vendas. Correto? Então, vamos pensar, quantos usuários que realmente convertem nesses dispositivos móveis antes de lançar um aplicativo? Vamos falar em ROI, vamos falar em retorno de investimento antes de lançar um aplicativo, de pensar em um aplicativo. Vamos pensar no contexto, por exemplo, um serviço de booking, muitas vezes é muito difícil de se converter no aplicativo. Um aplicativo geralmente é utilizado para pesquisa, a conversão geralmente é feita em outro contexto. Então, fale de negócios. É importante para todos nós aqui, como designers, programadores, também aprender a falar um pouco de design, aprender a falar um pouco de retorno de investimento. Podemos validar extremos também, quando temos problemas muito grandes. Então, utilizamos muito dos superlativos, maior, menor, mais que, menos que. Então, o CEO da empresa pode chegar para a gente e perguntar, qual que é o nosso melhor usuário? Como é que nós exploramos isso, né? Quem converte mais? Quem converte menos? Quem abre mais saques? Quem abre menos? Quais são os usuários que fazem mais logins? Qual que é o perfil que faz menos logins? Quem são os mais velhos, os mais novos, os mais idosos, os mais jovens? Enfim, começamos a categorizar os nossos problemas, assim, para expandir um pouco a nossa visão heurística. E a última ferramenta, ela se chama redução ao absurdo, né? Então, por exemplo, a Terra, ela tem água, carbono, nitrogênio e vida, como todos sabemos. Se, por algum caso, chegarmos à conclusão que Marte tem água, carbono e nitrogênio, plausivelmente, a gente pode concluir que Marte tem vida. É um absurdo, é um absurdo, mas o nome da ferramenta é redução ao absurdo. Então, vamos usar um exemplo aqui. Mulheres que utilizam a nossa plataforma e têm mais de 30 anos possuem um comportamento A, B e C. Então, será que homens que têm esse mesmo perfil, né? Acima de 30 anos, com os comportamentos A e B, também têm o comportamento C? Então, a gente consegue questionar dessa forma também. Então, vamos explorar padrões de comportamento aqui. E finalizando, né? Não podemos procurar dados que apenas comprovem as nossas hipóteses. A gente tem uma tendência muito grande de olhar só para aquilo que a gente quer e achar que estamos certos e não explorar realmente o problema efetivamente. Sempre que tentar provar a sua hipótese, prove o contrário dela também. Isso é importantíssimo e é um trabalho difícil, né? E tem muito a ver com o nosso ego, né? Provar o contrário, provar que outra pessoa pode estar certa, enfim. É um... machuca a gente muitas vezes, mas é importantíssimo, assim, até para que a gente consiga explorar de outra forma as coisas. E, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? A gente vai usar todas as ferramentas e vai, basicamente, encontrar coisas novas para explorar outras constatações, outras visões de mundo. E esse algo provavelmente não vai provar que a Terra é plana. Então, assim, quando a gente olha para essa foto e vê que não tem nenhuma curvatura da Terra, nós temos que se lembrar, devemos nos lembrar que estamos analisando um milionésimo da situação inteira, né? Então, existem inúmeras outras coisas para nós explorarmos e testarmos que vão muito além da nossa mente focada, da nossa constatação focada, nas nossas afirmações. E é isso. Obrigado. Legal. Obrigado, Jonas. Obrigado, Jonas. Obrigado. Obrigado.